Salve Manolo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Ative.br O canal dedicado a gameplays diversas, histórias gamers, resenha das boas, assuntos sobre acessórios, consoles e tudo aquilo de bom que os videogames tem para nos oferecer. E como prometido, esse é o terceiro vídeo falando sobre os 10 jogos de melhor pontuação lá na Metacritics. E se você não sabe o que é o Metacritics, a Metacritics é um site onde podemos ver e dar notas para cada categoria escolhida pelos usuários e jornalistas. As pontuações variam de pessoa para pessoa que vota. E lá não precisa votar somente nos jogos. Existem várias categorias no site como músicas, filmes, séries, etc. Tudo recebe sua pontuação e você também pode participar. Basta fazer o seu cadastro e votar, deixando a tua nota para os jogos, músicas, filmes que você mais gostar. Já sabemos o que é a Metacritics, então vamos para a parte 3 dos 10 melhores jogos de acordo com a Metacritics. Hoje o videogame escolhido foi o Nintendo 64. Uma das grandes promessas da Nintendo. E chegou junto na quinta geração de consoles. O videogame foi lançado no dia 23 de junho de 1996 no Japão. Teve um atraso de dois anos depois dos seus concorrentes diretos, o Sega Saturn e o Playstation. Esses ambos foram lançados em 1994. Sem falar que um ano antes também teve o 3DO. Esse console introduziu uma revolução no mercado da época. Graças a sua arquitetura de 64 bits, que permitiu introduzir jogos em 3D, tornando mais imersivos. Isso não significa que os outros consoles não fizeram jogos 3D. Esse foi o primeiro console de 64 bits a trazer os jogos em 3D. Contava com três títulos no seu lançamento. Super Mario 64, Pilot Wing 64 e Saikyu Habushogi. Ambos lançados nos Estados Unidos e no Brasil. No dia 29 de setembro de 1996. Sendo esse terceiro jogo lançado apenas no Japão. Os Estados Unidos e o Brasil ficaram com os dois títulos. Super Mario 64 e Pilotwings. Outra diferença é que nos Estados Unidos, o título era vendido separado do console. E no Brasil, o console já vinha com o cartucho do Super Mario 64 incluso. Quando chegou a vez da Europa receber o console, ele já vinha com 7 jogos. Entre esses jogos, tinha Grusin Usa, Star Wars Shadow of Tempire e FIFA Soccer 64. Além do Turok Dinosaur Hunter. O Nintendo 64 foi o último grande console doméstico a ser utilizado com cartuchos. Até então a chegada do Nintendo Switch em 2017. Naquela época, com a chegada dos CDs e dos videogames, a Nintendo ainda acreditava que os cartuchos eram a melhor maneira de se obter velocidade nos dados dos jogos. Mas surgiu então o inovador CD. Os concorrentes diretos do Nintendo 64 já recebiam essa tecnologia. A Nintendo tinha todos os direitos reservados sobre os cartuchos. Além de ser uma tecnologia rápida, era muito mais cara que os CDs. Ela também lucrava bastante com seus cartuchos. Ninguém tinha autorização de lançar jogos em cartuchos sem falar antes com a Nintendo. Todos estavam presos a pagar uma parte dos lucros somente porque lançou seu jogo no cartucho. E quem sofreu bastante com isso foi cada empresa que tentava bater de frente com a Nintendo. Vimos gigantes como a Sega morrer aos poucos. Não só pelos próprios erros, mas por cada jogo lançado nos cartuchos. Além de empresas produtoras de games da época, como a Gigante Square, Data East, Konami, entre outros. A Nintendo forçava cada um a pagar por cada jogo lançado no cartucho. E as desenvolvedoras eram obrigadas a comprar o cartucho se quisessem oferecer os seus jogos. Vendo esse monopólio da Nintendo, surge uma empresa que acaba de vez com os tais cartuchos. A Sony chega com sua nova criação, os CDs. Além do temido console Playstation. E eles nem sabiam ainda. Além dos CDs ter mais memória de armazenamento, tem ali uma das melhores qualidades de áudio já criadas naquela época. A leitura dos arquivos dos jogos era bem mais lenta do que de um cartucho. Mas só o fato de não pagar mais pelos cartuchos fez diversas empresas quebraram o acordo com a Nintendo, pular fora e entrar na gigante Sony. Só o fato de ter a criação de games mais baratas, maior espaço nos jogos e muito, mas muita qualidade de vida para os produtores. A Sony fez de tudo para acabar com a hegemonia da Nintendo. Mas como estamos falando do Nintendo 64, os cartuchos eram a melhor maneira de extrair ao máximo o hardware dessa poderosa máquina de 64 bits. O console foi anunciado em 93 com o codinome de Project Reality, com plano de lançamento para a arcade em 1994 e uma versão doméstica no ano seguinte, em 1995. Foi primeiro apresentado com o nome de Nintendo Ultra 64, tendo o nome reduzido para Nintendo 64 em fevereiro de 96, 5 meses antes do lançamento. O código de registro do seu aparelho é NUS-001, cuja sigla significa Nintendo Ultra 64, que é o codinome do projeto. Considerado inovador na época do seu lançamento, o console era dotado de um processador gráfico projetado pela Silicon Graphics. A máquina também contava com um processador de áudio, que permitia o uso teórico de mais de 100 canais de áudio. E por motivos práticos, esse processador de áudio nunca foi utilizado, já que ele consumia todos os recursos do CPU do Nintendo 64. O Nintendo 64 também possuía um hardware complexo, e isso tinha um preço. Os programadores afirmavam que era um grande desafio manter todos os processadores da máquina trabalhando em sincronia. Encontramos esses problemas também nos seus concorrentes, o Sega Saturn, por exemplo. Mas fica para o vídeo de Sega Saturn. E nesse exemplo de consoles, percebemos que a Nintendo se preocupava sim com consoles mais potentes. Isso tudo pela chegada de mais um concorrente direto, os PCs. E mesmo com a morte do Nintendo 64, persiste até hoje uma grande comunidade de jogadores que continuam a jogar os seus jogos. E sabendo um pouco da história do console, agora vamos para o que interessa. Os 10 jogos mais bem pontuados do Nintendo 64, de acordo com a Metacritics. Em décimo lugar, Mario Tennis. Lançado em 21 de julho de 2000, produzido pela Camelot Software e publicado pela Nintendo. O jogo usa um sistema de controle que difere da maioria dos outros jogos de tênis no mercado. A gameplay é baseada no uso de combinações de botões entre A e B, que fazem a bola girar de maneira diferente. Pressionar um botão duas vezes atinge a tacada de tênis com mais força e rotação. Além disso, pressionar os dois botões em uma ordem diferente pode resultar em um tipo diferente de movimento. Quanto mais tempo o botão for pressionado, mais forte será o tiro. O sistema de controle permite que jogadores de todos os níveis se familiarizem com a mecânica do jogo em um tempo muito curto. Além de incentivar jogadores mais avançados e aproveitar a variedade de saques oferecidos. Até mesmo para criar uma estratégia diferente. Um total de sete tipos de saques, usando apenas os dois botões principais do controlador. Esses mecanismos de jogabilidade foram posteriormente levados para outro jogo mais recente da série Mario Sports. O game recebeu a pontuação de 9.1 de acordo com a Metacritics. Em nono lugar, Conker's Bad Fur Day. Lançado em 5 de março de 2001, produzido pela Rare e publicado pela THQ para o Nintendo 64. A história segue o protagonista Conker, um esquilo vermelho ambicioso e alcoólatra, que deve voltar para casa e encontrar com a sua namorada. A maior parte do jogo é que quer que o jogador complete uma sequência linear de desafios, que envolvem pular obstáculos, resolver quebra-cabeças e lutar contra inimigos. Um modo multiplayer, onde até quatro jogadores podem competir entre si, em sete tipos de modos de jogos diferentes, também está incluso. Embora visualmente semelhante aos jogos anteriores da Rare, como Donkey Kong 64 e Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day foi projetado para um público adulto e apresenta violência explícita, uso de álcool, assim como cigarro, palavrões, humor negro e referências à cultura pop. Seu desenvolvimento durou quatro anos, com pequenos conceitos originados durante a produção de Killer Instinct Gold, lá em 1996. O jogo originalmente era para ser destinado ao público família, mas inicialmente intitulado como Twelve Tales Conker 64. Estava agendado para o lançamento no final de 1998. O projeto, no entanto, foi refeito para o público alto mais adulto, depois de receber críticas por um tom infantil demais durante a exibição lá na E3 de 1998. O game recebeu a pontuação 9.2, de acordo com a Metacritics. Em oitavo lugar, Wave Race 64, lançado em 27 de setembro de 1996, desenvolvido e publicado pela Nintendo. Em Wave Race 64, o jogador corre em um jet ski, em várias condições climáticas, e também diferentes pistas. O jogo pretendia apresentar barcos de alta velocidade com capacidade de transformação, mas esses foram substituídos por jet skis. Essa mudança veio com o produtor Shigeru Miyamoto, que achava que o jogo não seria suficientemente diferenciado de outros títulos em outros sistemas. O objetivo de cada corrida é derrotar os seus adversários enquanto percorrem um trajeto na água, que está marcado em boias posicionadas em lugares estratégicos. Há dois tipos de boia. As vermelhas, que são as marcadas pela letra R, e devem ser ultrapassadas pela direita. E as amarelas, que são marcadas com um L, que devem ser passadas pela esquerda. Toda vez que o jogador passa pelo lado correto, ele acende uma seta de indicação de potência, e seu jet ski ganha mais velocidade, totalizando um total de 5 pontos de potência. Passar pelo lado errado de qualquer boia, resultará na perca da potência. E se você perder 5 pontos nessas boias, resultará na desclassificação, isso deixando o gaming ainda mais hardcore. E se você chegar a atravessar as boias de limitação lateral por mais de 5 segundos, também resultará na desclassificação. Esse game recebeu a pontuação 9.2 de acordo com a Metacritics. Em sétimo lugar, Banjo e Kazooie. Lançado em 29 de junho de 1998, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo. O jogo representa 9 mundos tridimensionais, onde o jogador deve reunir notas musicais e peças de quebra-cabeça, que são chamadas de jigs. O jogador viaja em um mundo para o outro, através da Gruntilda Slayer, uma região que atua como o mundo superior do jogo. Os jigs permitem que o jogador complete quebra-cabeças, que abrem portas para novos mundos. Enquanto as notas musicais permitem que o jogador acesse novas sessões no mundo superior. Assim como o Super Mario 64, Banjo e Kazooie possui uma região de mundo aberto, e permite que você colete jigs ou notas musicais sem precisar ter uma ordem linear. Também é possível completar certos mundos fora dessa ordem, caso o jogador tenha os jigs e as notas musicais suficientes para alcançar o mundo antes do pretendido. O game recebeu a nota 9.2 de acordo com a Metacritic. Em sexto lugar, Paper Mario, lançado em 11 de agosto de 2000, desenvolvida pela Nintendo e publicado pela Nintendo. Paper Mario é uma série de videogames da franquia do sucesso maior da Nintendo, o Super Mario. O game combina elementos que interpretam cenários feitos com papel, baseado em ação-aventura e quebra-cabeças inteligentes. Os jogadores controlam uma versão recortada de papel do Super Mario, em uma busca de aliados para derrotar os oponentes, principalmente o Bowser. A série contém seis jogos e um spin-off, e esse é o primeiro Paper Mario lançado para o Nintendo 64. O mais recente é Paper Mario, o Rei Origami, de 2020, para a Nintendo Switch. Paper Mario começa logo depois da sequência do Super Mario RPG de 1996 para o Super Nintendo. Mudanças no desenvolvimento resultaram esse jogo, tornando um jogo diferente e que virou outra franquia independente. Embora os primeiros jogos da série tenham sido bem recebidos, a Nintendo queria que cada um tivesse diferentes elementos de gênero e jogabilidade. Isso levou a série a mover lentamente gêneros de roleplay para action-adventure, embora alguns elementos de roleplay ainda estejam presentes no final da série. Esse game recebeu a nota de 9.3 de acordo com a Metacritics. Em quinto lugar, Super Mario 64, lançado em 23 de junho de 1996, desenvolvido pela Nintendo e publicado pela Nintendo. Esse é o primeiro título da série do Super Mario com gráficos tridimensionais. O produtor e diretor, Shijiro Miyamoto, idealizou um jogo em 3D com Mario durante a produção de Star Fox em 1993 para o Super Nintendo. Ele já imaginava o Mario sendo realizado em 3D. O Mario 64 foi produzido em 3 anos, sendo que um ano foi dedicado somente ao designer, enquanto os dois últimos anos seguintes em trabalho diretamente. Nesse game você controla a Mario, que percorre pelo castelo da princesa Peach, na missão de resgatá-la das mãos do Bowser. Mais uma vez, né? O game apresenta a jogabilidade em um mundo aberto, que tem o seu grau de liberdade considerado como até grandes para a época, compostas principalmente a exploração em vastos mundos, que exige que o jogador complete várias missões, além das ocasionais pistas com obstáculos lineares, como nos jogos de plataforma tradicionais. O game preserva muito dos elementos e jogabilidades e personagens dos outros jogos anteriores, bem como o estilo visual também. Shigeru Miyamoto até pretendia incluir mais detalhes no jogo, pensou até em trazer um modo multiplayer com o personagem Luigi jogável, mas descartado pelas dimensões de atraso do lançamento do jogo e do console. O game recebeu a nota de 9.4, de acordo com a Metacritic. Em quarto lugar, The Legend of Zelda Majora's Mask. Lançado 27 de abril de 2000, desenvolvido pela Nintendo e publicado pela Nintendo. Ele foi lançado mundialmente em 2000, sendo o sexto jogo da série The Legend of Zelda, e o segundo a empregar gráficos em 3D. O primeiro a receber gráficos em 3D foi The Legend of Zelda Ocarina of Time, que foi lançado em 98. Projetado por uma equipe criativa liderada por Shigeru Miyamoto, Marjoras Mask, foi desenvolvido em menos de dois anos. Ele conta que gráficos foram melhorados, e várias mudanças na jogabilidade estão melhores se comparado com seu predecessor. E apesar de reutilizar vários elementos e modelos de personagens do game anterior, o que segundo os criadores, foi uma decisão criativa necessária, graças a limitações do tempo. Sua narrativa é diferente do resto da série, por não se passar em Hyrule e não ser centrada na Triforce ou na Princesa Zelda. A história desse game se desenrola em Termina, uma espécie de mundo paralelo, onde o protagonista Link deve tentar impedir que a lua colida com o planeta, provocando assim um apocalipse, após ser tirado da sua órbita pelo mascarado Skull Kid. O game recebeu a nota 9.5 de acordo com a Metacritics. Em terceiro lugar, GoldenEye 007, lançado em 25 de agosto de 1997, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo. O jogo também é baseado pelo filme do mesmo nome, lançado em 1995. Sua campanha é feita apenas para um jogador, na qual o jogador assume o papel do agente James Bond, do Serviço Britânico e Inteligência Secreta. A sua missão de evitar que um sindicato criminoso utilize uma arma espacial contra Londres, para causar então um colapso financeiro global. O jogo também conta com um modo multiplayer de até quatro telas divididas, permitindo até quatro jogadores competirem em vários tipos de cenários no modo mata-mata. Na época, uma baita novidade para o mundo 3D, um dos primeiros jogos de FPS de todos os tempos, fazendo a alegria da galera na locadora. O game recebeu a nota 9.6 de acordo com a Metacritics. Em segundo lugar, Perfect Dark, lançado em 22 de maio de 2000, desenvolvido pela Rare e publicado também pela Rare. É o primeiro jogo da série Perfect Dark, e sua história segue Joana Dark, uma agente do Centro de Pesquisa da Carrier Institute, em sua luta para tentar impedir uma conspiração extraterrestre da empresa rival Datadine. O jogo apresenta um modo campanha, onde o jogador deve completar uma série de fases para progredir na história. Existe uma gama de opções no modo multiplayer, incluindo o modo cooperativo e cenários tradicionais de mata-mata. Temos até bots controlados pelo computador. Considerado o sucessor espiritual do GoldenEye 007, Perfect Dark compartilha muitos recursos do seu predecessor, e roda em uma versão atualizada do seu novo motor gráfico. O diretor do GoldenEye 007, Martin Rawless, liderou a produção do jogo durante os primeiros 14 meses do seu ciclo de desenvolvimento, que teve um período aí de 3 anos. Isso tudo antes de deixar a Rare para buscar outros interesses. Esse jogo é um dos títulos mais avançados tecnicamente para o Nintendo 64, e requer o Expansion Pack para acessar o modo campanha e a maioria dos recursos multijogador. O Expansion Pack, como o nome sugere, é um pequeno cartão conectado na parte frontal do aparelho, uma espécie de memória que dá um poder maior ao Nintendo 64, tanto na memória quanto nas partes gráficas do aparelho. É como colocar uma memória a mais no nosso PC. Pouco antes do lançamento, foi criado um recurso que permitia que os jogadores colocassem uma fotografia à sua escolha no rosto do seu personagem. Isso lá no modo multiplayer. Mas essa ideia foi cortada devido a questões delicadas em torno da capacidade dos jogadores de atacar imagens com o rosto de pessoas reais. O game recebeu a nota 9.7, de acordo com a Metacritic. Em primeiro lugar, The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado em 21 de novembro de 1998, desenvolvido e publicado pela Nintendo. The Legend of Zelda Ocarina of Time é o primeiro jogo com gráficos totalmente em 3D do Zelda. Esse game era para ser desenvolvido para o periférico Nintendo 64DD, que era um aparelho que era para ser conectado ao Nintendo 64. Era plugado através da extension port, que ficava na parte de baixo do console, e permitiu ao Nintendo 64 usar disco magnético de até 64 MB de capacidade, para aumentar a capacidade de armazenamento de dados. Embora tenha sido anunciado antes do lançamento do Nintendo 64, o desenvolvimento do 64DD foi muito lento. Uma grande falha comercial e nunca foi lançado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Voltando ao jogo Ocarina of Time, esse jogo foi um dos maiores já produzidos pela Nintendo, e foi lançado em um cartucho de 256 MB, a maior capacidade de cartucho que a Nintendo produziu na época. Aqui o jogador controla o herói Link nas Terras Fantásticas de Hyrule, uma aventura para impedir que Ganondorf, rei da tribo Gerudo, obtenha a Triforce, uma relíquia sagrada que concede desejos ao seu portador. Link viaja através do tempo e percorre por calabouços para despertar os sete sábios, os quais têm o poder de selar Ganondorf para sempre. Ocarina of Time inovou a introduzir sistemas de mira fixa e botões sensíveis ao contexto, características essas que se tornaram comuns em jogos até hoje. No game, a música desempenha um papel tão importante nesse jogo. Para você progredir na história, o jogador deve aprender a tocar várias canções na sua ocarina, uma espécie de flauta mágica. E o jogo foi responsável por aumentar o interesse por esse tal instrumento. Várias pessoas têm réplicas dessa flauta em casa, e lógico que não tem mágica nenhuma, apenas pela nostalgia da flauta do Zelda. Ocarina of Time recebeu ampla aprovação de críticos e consumidores, ganhando muitos elogios. Elogiaram o visual, a trilha sonora, jogabilidade, um enredo. O jogo recebeu vários prêmios e indicações, sendo considerado por muitos jogadores e por críticos como um dos melhores jogos de todos os tempos, e atualmente é o jogo mais bem avaliado em vários agregadores de crítica, como o site Metacritics. E é o segundo melhor avaliado no game ranking, atrás apenas do jogo Super Mario Galaxy do Nintendo Wii. Só no Japão, mais de 820 mil cópias foram vendidas em 1998, tornando o décimo jogo mais vendido do ano. Ao todo, mais de 1 milhão de cópias foram vendidas somente no Japão, e mundialmente mais de 10 milhões, sem contarmos os relançamentos. O game recebeu a nota, pasmem, 9.9, de acordo com a Metacritics. O Nintendo 64 foi odiado por muitos e amado por milhões. Independente de seus jogos ruins ou não, esse console trouxe jogos tão nostálgicos, com gráficos até hoje considerados por muitos, como a old school dos gráficos. O uso do aparelho em 64 bits, mostrou o que seria o futuro dos videogames, e cada vez mais, teríamos resultados mais satisfatórios nos jogos. Mas enfim, chegamos ao final de mais um vídeo de pontuações dos jogos. Diz aí, você concorda com essas pontuações? Qual jogo faltou nessa lista? E para ficar ligado em vídeos iguais a este, você pode seguir o nosso canal ou não, fica tranquilo. Mas se possível, deixa o teu like aí, para ajudar na divulgação. Eu estou indo nessa, e até o próximo vídeo, da Metacritics nos jogos. Valeu!